Hoje domingão, dia 13 de junho de 2021, a minha irmã Gisélia falou que eu não acordava cedo no domingo pra vir dar um rolê de bike no frio, exatamente seis e meia da manhã. Bom dia! Pô, isso aqui é natureza, meu irmão, que bela! Aqui Gisélia, seis e meia da manhã, levantei no domingo, engiada não tem, exatamente quatro graus. Só eu e mais ninguém. Pô, capivara! Soltou um barrão! E aí Eu acho que isso é só um barranco. Vou pegar um barranco. É isso aí. Eu vou pegar um barranco. E aí, eu vou pegar ele antes da noite. É isso aí. Então, vamos lá. Obrigado.